Chama! Arroça e mexe, bebê! Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você disse, eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Ela é o que eu Só vocês cantando comigo, vai! Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça o preço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a tua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Arroja, 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 arroja Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Ela é o que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça o preço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a tua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Arroja, arroja Alô, paixão!